Eu já falei que você não leva a sério Estou morrendo de amor Você sabe como é grave Não tem remédio que passe Estou doente de saudade Você me contagiou Por esse amor estou passando mal Até a alma já ficou febril Veja só como eu estou São 40 graus de amor Por esse amor estou passando mal Até a alma já ficou febril Veja só como eu estou São 40 graus de amor Meu corpo sente a falta de você É tanto frio, não dá pra viver Sem o fogo desse amor Só você me dá prazer Tô sozinho, tô vazio Não posso sobreviver Por esse amor estou passando mal Até a alma já ficou febril Veja só como eu estou Veja só como eu estou São 40 graus de amor Pra se apaixonar O perigoso vírus da paixão Foi atingindo o meu coração Estou pronto pra te amar Falta você éностью Falta você pura Falta você curar Falta você me curar Falta yo Com teu beijo Teu desejo Fico louco Só de pensar Por esse amor estou passando mal Até a alma já ficou febril Veja só como eu estou São 40 graus de amor Por esse amor estou passando mal Até a alma já ficou febril Veja só como eu estou São 40 graus de amor Por esse amor estou passando mal Até a alma já ficou febril Reza só como eu estou, são quarenta graus de amor Por esse amor estou passando mal, até a alma já ficou pedril Reza só como eu estou, são quarenta graus de amor Por nosso amor Por nosso amor Por nosso amor O filhos da paixão foi atingindo o meu coração São quarenta graus de amor